Oi, bem-vindos ao Total Food. Aqui é a Camila de Guedes, que é nutricionista parceira da Total Pesce. E a receita de hoje é pudim de chia. Pra fazer é bem fácil. E o mais legal é que você pode sempre ir variando, como você vai fazer, colocando fruta, granola, cacau, canela. E você pode fazer em grande quantidade e deixar na geladeira e ir consumindo ao longo da semana também. Então pra essa receita, a gente vai usar a bebida vegetal. A gente tá usando essa daqui da Fazenda Futuro de baunilha. Tem também a tradicional. E aí você pode ir adicionando os tópicos que você quiser. E é basicamente colocar o leite aqui em alguma vasilha que você consiga tampar. E aí agora a gente vai colocar a chia. Aqui a gente vai colocar 4 colheres de sopa. Mas você sempre pode colocar mais se você preferir ele mais grossinho ou então menos se você preferir ele mais fluido. E aí é só misturar bem. Depois de tampar, então a gente vai levar pra geladeira. E a gente deixa lá, você pode deixar de 2 horas a 24 horas se você quiser, que é realmente pra ele engrossar. Então agora a gente vai caramelizar a maçã que vai por cima do nosso pudim de chia. Agora vai um pouquinho de melado. E canela. E vou adicionar algumas amêndoas também. Então a gente deixou na geladeira por mais ou menos 2 horas até ficar mais ou menos neste ponto. E uma curiosidade legal da chia é que ela dá muita saciedade por ser uma fibra. Então é muito legal pra você se sentir saciado ao longo do dia. E a gente vai montar aqui exatamente pra você conseguir levar, por exemplo, pro trabalho. Como um lanche da tarde, só fechar. Então a gente já vai empratar aqui mesmo. A gente vai pegar a maçã que a gente caramelizou na frigideira. Coloquei então algumas nuts. E agora a gente vai colocar um pouquinho de melado por cima, só pra finalizar. E o melhor é que é só você colocar a tampa, fechar, levar pra onde você quiser. Agora vamos provar. Então essa foi a receita de hoje. Se vocês fizerem, gostarem, marca a gente lá no Instagram. E é isso. Até o próximo Total Food. Tchau!